Bora pro game! Meu Deus, eu consegui pegar uma arma Pega aqui, tem uma ali boa Estola aqui Acabei de achar uma dessa também, só que eu ignorei Então foi essa que eu achei Por isso que as armas não te querem, velho Tu fica tratando elas mal As armas tem sentimentos No trânsito, as armas são os carros Se você não me quis quando eu era uma pistola Estou vendo uma caixinha laranja Uma caixinha laranja Vou pegar a outra Que talvez eu ganhe uma arma Uh, caixa de placa, rapaziada Só pra mim Vocês que se foram Eu tenho um bunt, então não vou dar pra vocês Não dá, usa sozinho Vou jogar no chão Vou jogar no chão Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro Vant ali Vant aliado acima, começando barredura Eu peguei um sonho grande Que dor de cabeça É a culpa de arrancar Metade do meu cérebro fora Tá na lojinha Ô mano, já temos muito dinheiro Vamos pegar a caixa primeiro, não rush esses caras não Wait, don't rush, man Vamos ali Vamos ali na pista do aeroporto ali Na pista de skate do cheirão Yeah Skate eu vim de skate eu vou Então skate Bastei um equipamento Bastei um equipamento Gente, temos money hein Temos grana Temos dinheiro Ah, que bom Que bom Quero prestar atenção No time dele Ah, eu não tava mesmo não, desculpa O time dele aqui há 40 minutos montando uma estratégia para comprar uma caixa Desculpa, desculpa Não prestei mesmo não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Olha a cabeça do topo da cabeça Olha esse cara Mano, olha esse cara Olha esse cara Meu direito Ô motorista sou eu O motorista Quem é que tá sendo empurrado ali? Estratégia 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 Gente, falta dinheiro Ah, tá aqui Tá aqui Tá aqui Vai, vambora Não vamos soltar essa caixa aqui não Senão a gente vai morrer Vamo Olha, tem dinheiro aqui Pega aqui, 3.200 Pra comprar mais Eu preciso de 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 Pracas Nido, Pracas 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 Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Sobrou uma ali Ninguém tá direitinho pra mim Alguém é prendido, ele é prendido, ele é prendido, ele é corporal Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Vou soltar a caixa aqui já então hein Vai deles, vai deles, põe no caminhão, põe no caminhão, vai, 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 vai Boa, 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 boa Não, mas não anda, não anda, não anda, ataque de explosão, sai, sai, sai Caixa Isso enrola é muito por nada Porém, para ai, caixa ficou, caixa ficou, caixa ficou Acertaram, me acertaram Mais, caixa ficou Caixa ficou Ficou마 Acertaram já foi dois aqui já tá ali ó tá ali ó tá ali ó tá ali ó pegando o loot e eu sabia que é da merda um dia e eu tô quase me joelho de rir vai 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 o tamanho do português é o nome de arrombado vem foder o jogo de outro já deixa eu brincar com a minha cachinha do arrombado a a A caixa entrou dentro do Lips e não matou ele. Fiquei muito triste. Não, a caixa me esmagou no caminhão também, na hora que você friou. Eu vou lá no meu loot, velho. Tem caixa, tem caixa. Você pegou a caixa? Caixa de arma, caixa de arma, caixa de arma. Vai rápido, vai rápido. Pega, pega, puxa, pega. Driss, eu quero matar muita merda, eu quero matar muita merda. Quebra, 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 quebra. É uma horde. Iiii, ta morrendo um chute ali. Vai Driss, vai, 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 vai. A gente ali se vai, hein. Eu tenho caixa de arma para você. Eu 보세요, meu Prince, eu tenho caixa de munição. Essaẩy vai ocupar, quebra, não pode. Tem caixa de munição. Não possa dormir aqui. Eu posso passar a aeronave nessa powered총ca. Vamos jogar aqui, ó. Ko pequeño yann på. вос Faro, go theo meef. Meu peso,echipo. Sete esse caminhão que dá pra matar, vai morrer. Dessa hora os cara fica muito bobo, né véi? Dessa hora meu amigo. Que desastre mano, que desastre foi essa caixa. Fante inimigo acima. Tá muito iluminado esse mapa também, mano. Tinha que ter um modo a noite, véi. Meu Deus que me livre. Que pensou? Eita, goste, 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 goste. Chegou a ir. Goste ou não. Drogou na beiradinha essa aí. Chegando, nova zona segura localizada. Essa fera aí meu. Quase pra fudido. Essa é a classe pra fudido. Alguém tem, tem. Eu vou comprar. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vamos, vamos, vamos de pro player agora. O que é o Frank? Eu tenho que pegar aqui pra entrar. Oh, 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 oh. Dropa a 1000zinha aí pra ti. Amanhã. O que é isso, dude? Bruh, doi, venha, dude. Deixa o volante comigo. Ah, não. Vem, Drizzy, vem, 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 vem. Ai, ai, grosso. Pera, eu tenho que colocar no pé aqui. Para, 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 para. Mano, lembra? Lembra no Battleground, velho, que... Atropelar, velho. A gente ficou pior. A gente ficou pior. A gente ficou pior. Atropelado o tempo todo no lag. No lag. Nossa. O jogo desgraçado. O Pedro, mano, vivia me atropelando. Frank, lembra a gente que a gente vivia morrendo de moto aqui? A gente passava numa lopada aí. Solta o Vant aí, solta o Vant aí, solta o Vant aí, solta o Vant. A gente tá me preparando. Vai aqui, ó. Vai no safe e tem que pegar eles. Marquei no Blade onde a gente vai. Ele é bom. Daí a gente pega a caçinha. Láfio chegando. Olha, olha. Mano, a gente tá muito aluxado. Tem cara na direita, cara na esquerda. Tem cara de cima e embaixo. Tem cara aqui e lá. Vem aqui no verde, no verde, no verde. Vem aqui no verde, no verde. Ah, maconhinha. Ficou. 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 Eita. Eita, tem cara ali em cima, já. Tem cara ali em cima. Não é ali em cima. Eu acho que é lá no prédio. Eu vi lá no prédio. Será? Uhum. Tá safe. Só que cuidado. Tu botar a cara ali em cima, os carros vão te pegar do prédio. Não, dá tempo, dá tempo. Confia. Eu vou te dirigir. Eu vou dirigir. Eu vou marcar o prédio. Já corri. Não, não. Não, não tão virando aqui não. Pode ir, pode ir sem medo. Tá. Ó, tô vendo os caras lá. Os caras tão de helicóptero. Tem inimigo. Eles vão entrar. Entrou, entrou no helicóptero. Ah, que merda. Dei no peso, dei no peso do cara do helicóptero. Derrubei o shield, derrubei o shield. Tá tiro, tá tiro. E, tô mirando, tô mirando, tô mirando. O shield do helicóptero já foi. Acertou, acertou, acertou. Nem este é B que helicóptero tinha achado. O shield do piloto. Ok, eles estão voltando para restaurar o colega. Derrubado mais um. Ele, 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 ele. Ó. Achei um helicóptero. Não se trai, não se trai, não se trai. Deixa na merda, mas não se trai. Eita, preciso de bala. Alguém tem bala? Vem ver. Do que? De assault, assault, assault. Tem, só peguei, peguei. Tem mais não? Não. Tu tá mó mãozinha de vaca, hein, mano. É, mais um, mais um. Quebrei esse lugar, hein. Ô, funk, dá um aí também, mano. Ó, correram, 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 correram. Ô, Lips, me dá uma balinha aí também, mano. Cuidado com esse prédio aqui, mano. Lips, você tá aumentado, meu friend. Derrubei, derrubei, derrubei o maluco lá, derrubei o maluco lá. Aí. Vai em cima, mano? Em cima, em cima. Só que ele já pegou negativo pro outro lado ali. E um amigo dele pulou, então eles vão ter que subir pra levantar eles. Cuidado com o prédio no verde. Nossa, tamo tomando de lá memes. Ô, pega uma... Vai pra próxima área. Segura o que ele? Olha ali na frente. Eita, caralho. Ó, aqui, tá aqui. Ah, pouca munição. Ó, tá correndo lá, ó. Por debaixo da ponte, outro tá ali na... Tô movendo posição. Acabou a munição, munição de sniper alguém. Vai, vai aparecer. Aqui, aqui, aqui. Dropei. Aqui, ó. Tudo no chão, aí. Vão aparecer embaixo da ponte, aqui, ó, mano. Aqui, ó. Esse aqui entrou. Ali, ali, ali. Tomou no peito. Ele jogou no peito. Ele mandou jam, ele mandou jam. Alguém tem trofice, sim? Não. Eu vazei. Então pula, então pula. Já foi? Já foi? Já foi? Já foi, já estourou já. Já foi. Tá. Um tá deitado, mano. Nossa, que perco. Fante inimigo acima. Vai, Drizzy! Tô só vendo tua bundinha aqui, mano. Olha só. Só que bundinha lisinha, rapaz. Errei, nem acredito. Gostou, gostou de ver. Eles são lá. Eles são negativo, velho. Não, tô marcado. Tomou no peito. Tá sem shield. Tem mais um. Boa. Ali, ó. Copiado. Continua pegando. Ele tá aqui. Prepara pra pegar ele. Derrubado, derrubado, derrubado. Só falta mais um, então, ali. Ih, baixo confirmadas. Entregou. O cara aqui. Onde? Onde? Tinha um cara embaixo da gente, mano. Puta, a gente saiu do telhado melhor aqui, merda. Eu fui pegar munição, mano. Tava sem munição. O cara chegando. Nova zona segura localizada. A gente pode usar o carro de novo, né? É uma. Fante inimigo acima. A galera vai fazer essa missãozinha da bandeira no caminho aí. Será que eu consigo? Será? Será? Vai, vai, vai. Tenta, vai. Corre, corre. Pula. Errou! ooooooooooooooo. Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Tá de trofe nesse carro aí, hein? Tá. Oh, 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 oh. Ah, tá na bandeirinha? Que filho da puta foi meu, mano. Agora eu já bontar o cara na loja da sua frente. É, eu não sei. Não é da loja, não. É da bandeirinha, mano. Fante inimigo acima. É tão mano, em cima do prédio grande. Tcham, tcham, tcham. Onde, 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 onde? De cima do prédio grande, eu tô em cover aqui Derrubei um cara aqui Tá acabando ali, prepara pra entrar no carro, eu vou pra você DTU Objetivo primário realizado Onde estão gente, onde estão? Vem, 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 clica no carro, clica no carro Fante inimigo acima Ai tá mirando, ai tá mirando, ai tá mirando Pularam, pularam Eles pularam, eles estão na nossa frente, eles estão na nossa frente Eles estão aqui, eles estão aqui Ele passou Balança, balança o carro, balança o carro Mano, esse prédio, esse prédio é muito bom Caralho, eu pulei É que pingaram outro prédio, eles estão indo pra outro prédio Desculpa, talvez Vamos dar sorte ou mais É um giganteo É, nem bota a cara, nem bota a cara Fante inimigo acima Ah tá subi aqui? Ah esse prédio é bom hein Algum desses prédios dá mano, mas eu não sei qual que é não Aqui ó, aqui onde eu tô eu subi Eu subi aqui no prédio que eu tô Por dentro ou por fora? Por dentro, entra e vai pra esquerda Ó, tem alguém chegando aqui Costil chegando na área Fante inimigo acima Tô vendo os cara lá Em cima do prédio lá, quebrei um shield Ah tem que ser na escada mesmo? Não, eu subi de elevador mano, eu entrei e fui pra esquerda Elevador Eita caralho Cara, é mó baixinho Ó o cara aqui, pinguei Inimigo Ele deu para aqui hein Deitei um finalizado Ai ai, tomei tomei, mas tô safe Só subir que ele me levantou Eu finalizei que eu deitei Cuidado que o cara tá mirado do lado de cima do prédio grande mano Sniper aí na porta Ele me deitou bem Eu tava bem Derrubado Boa Ó, tá aqui embaixo o outro 1-40 aqui embaixo Deitei um Camerão de sniper Então Mano, tá agindo agora, do nada Tem um hamburgueria Tem um pingue vermelho da esquerda, um hamburgueria Ó não Ele mesmo Deitei mais um dentro da hamburgueria Ah, eu vou esperar o lag passar mano, nem vou sair Contato Cagado mano, ele Ele... Ó, alguém entrou a cópula aqui? Cadê tu pera aí? Cara no nosso prédio, cara no nosso prédio mais embaixo Blindagem corporal aqui Driz aqui Mano, dentro da hamburgueria aqui ó, tem dois caras Eu deitei um só que ele pulou de novo na hora Saindo Tá todo lagado Não consegui nem nada Ó, tá na hamburgueria, tá na hamburgueria Ele tirando em mim, no pingue azul Tá chegando, nova zona segura localizada Fante inimigo acima Vamo, vem aqui Tem um squad ali ó, tem um squad ali Tem um squad ali, ninguém Tá Não tem ideia Tem um squad ali Aqui ó Nossa, eles tão com muito cover mano Nem bota a cara velho Nossa, mas tem uns caras ali Alguém tem placa? Ninguém tem placa Lagou Cara, lagou muito É, tá todo lagado aqui mano Ó, eles tão tomando tiro ali mano Ah, tomando de todo lado velho, fudeu É, aqui a gente não conseguiu Aqui, aqui, aqui Nenhum Dois roubaros lá Eu não vou mais tentar drogar Porque eu tô sem placa Acho que eles vão morrer ali no... Porra, queria até até o meu sniper agora velho Gostosinho, velho Gostosinho hein Ó lá, 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 lá Ó, tem caindo na hamburgueria saindo agora Alvo avistado Alvo avistado Me acertaram Caralho, que lagado Vou drogar Eu não tenho Eu deitei, tem cara aqui embaixo Tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara Vem, você tá chegando mais Tira a cara, tira a cara Eu tô do seu lado 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Meu Deus, que lag Ah não Ai, que jogo Filha da puta velho Caiu, caiu Caiu, caiu Que merda Que merda justa Contato Fugaz, você tá chegando hein Ah, eu vou me entregar aqui A gente vai ter que DC bem A gente vai ter que descender, Frank Parou, parou? Eu acho que parou Tinho por aqui Quem tá tirando, pinguei pra mim? Tá ali, tá no ping amarelo Ah, esse ele me pedindo Tão tomando de outro lado Tão tomando de outro lado Chegou um outro quadro neles. Movendo posição. Chegou esse quadro pelo direitinho. Derrubou o próximo prédio. É Tom lá ainda. O cara é ruim. Derrubei um. Como é que sobe esse prédio aqui, o branco? Deixa isso comigo. Qual? Esse aqui que eu dou. Eu não sei como não. Tô ouvindo o botão aqui. Chegou aí. Cuidado. Mano, eu não tô vendo esses caras que estão atirando. Eu tô vendo atirando na direção do chão ali. É, eles estão ali dentro daquelas redinhas. Cuidado pra ele chegar à direita ali. A cara lá de ajudão tá mirando na gente. Caixa de armamento indo até você. Eu preciso de placa. Eu também. Dá pra gente comprar, tem uma loja. Nossa, tem cara lá no alto do monumento, hein mano. A gente pode tentar ir nessa loja aqui antes de fechar. Vamos juntinho, vamos indo. Não fudeu. Tem 20 segundos pra ir lá. Acho que não sei se dá tempo. Vamos lá, vamos lá nessa loja. Eu iria pra safe. Eu não risquei essa loja não. Tô indo. Tô indo, vai Triss. Vai, 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 vai. Vai que eu fui, vamo. Cara na esquerda, cuidado. Não tem. Sacro de dinheiro, peraí. Vou lutear esses caras. Não vai dar, não vai dar. Triss, tem loot aqui, tem loot aqui, tem loot aqui. Tem placa? É... não. Preciso de placa. Preciso de tudo, mano. Ficar se movendo. Curamos. Não tem o que fazer. Vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. Fante inimigo acima. Vamo lá. Tem um monte de gauche, né? Tem um bombeiro aí, uma... Tem um pauzinho, velho. Fante inimigo acima. Caiu na cara nas caixas de Gulag. Tem mais um aqui, Olipse. Tem muito cara ali. Tem muito cara ali. Tem muito cara ali. Tem muito cara ali. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Derrubei. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Boa noite, paquete. Vamo lá no... Na queixa Paris ali também. Não consigo pular o buru, mano. Tem muito cara. Vinte e cinco restado. Eu te vivo aqui. Aí pra direita. Vamos lá indo. Pega ela pela esquerda, pega ela pela esquerda. E aí? A boca. Acabou de levantar a cara na loja. De inimigo. Tá na parte. Tô bom me enrapado no peito. Beleza. Homem desejando. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Não pinga comigo. Tem dois. Aqui atrás da banca. Atrás da banca. Três caídos. Três caídos. Atrás da banca. Tá ali, ó. Alguém tá atrás de mim aqui? Alguém tá perto? Eu consigo se levantar de alguém? Não, não, não. Ah, meu Deus. Mano, último, último. Tá aqui na minha frente. Tá na minha frente. Embaia de mim. Embaia de graça é quatro. É o último. Os outros seis são caídos. Boa, boa, boa. Lançando, confusão. Não, eles não morreram. Vem, 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 vem. O cara não tinha morrido ainda. Acho que eu tô ouvindo uma plaquinha ali, mano. Munição, 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 munição. Nossa. Tem caixa de munição também. Tá bem só, hein? Caixa de munição. Caixa de munição, ok. Às vezes eu tuto com a falda, velho. Eu não consigo. Eu não consigo. Vocês têm dinheiro pra me levantar, mas a última loja tá aí, ó. Tem uma loja ali, a gente vai ali. Na fonte. Tem como subir por aqui? Abra eu fui pela esquerda aqui. Ah, e tinha cara em cima do monumento, hein. Tinha cara, tinha cara em cima. Sim, lembra? Eu vi do prédio lá, eu dei a calma. Vocês me levantarem eu caio de Gulag lá e a gente sanduíche os cara. Ah, ali no monumento é onde... Tô pegando, tô pegando. Tem cara no monumento. Tô pegando no radar. Deve matar alguém agora. Vai, vai, vai. Ruxa na loja, gente. Ah, pulou, pulou, pulou. Cuidado. Pulou. Ele sabe esse tá aí. Ih, tem mais quest aí. Em cima, em cima, em cima, em cima. 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 Em cima, em cima. Pulou, pulou. Aí, atrás de você, Tris. Atrás de você, Tris. Boa, foi. Boa, foi. Foi, dá pra levantar ele. Mano, vou meter o AV, hein. Nem vou, nem vou me preocupar ainda. Tem que ir no monumento daí. Me dá, me dá dinheiro pra comprar a caixa de placa. Comprar a caixa de placa aqui. Aqui, ó, dropar tudo. Aqui, ó. Manda atrás, 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 atrás. Já se aproximando. Vão para o inimigo. Tem que ir embaixo. Tem que ir embaixo. Eles são tomando, eles são tomando de outro squad. Morreram, morreram. Tem inimigo aqui. Que hora pra alugar, hein? Eu vou bater não, cara. Ali. Copiado. Deitei um ali. Apiado acima, começando varredura. Eu indo lá. Oi, oi, oi. Foi mal. Eu dropei placa aqui, mano. Mano, dropei placa pra caralho. Algum de vocês tá em cima no monumento comigo aqui? Não. Ufa, 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 ufa. Oi, oi, oi. Tá se fechando. Ai. Tá do lado. Foi, 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 foi. Caiu ferindo, caiu ferindo. Foi do outro lado agora. Tô vendo? Tô vendo ali, ó. Viva inimigo. Dois caras sózinhos. A gente tem que ir lá, hein? Dois caras sózinhos. Dois caras sózinhos. Dois caras sózinhos. Ixi. Renovado. Foi bom? Tô vendo. Analisado. Outra aí. Vai ter você em mim aqui na meia da... caralho, delesinho. Tá com fome. Jogando a mesa aí, hein? Obrigado.